Eu tenho certeza que você quer ganhar muito dinheiro na sua vida E pra isso talvez você já tenha começado a sua jornada Seja fazendo uma faculdade, entrando em algum emprego físico Ou até mesmo entrando pro meio da internet Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 3 dicas essenciais Que me fizeram sair de um jovem que ganhava 3 mil reais com 19 anos Pra alguém que ganhava de 10 a 15 mil todo mês depois de apenas um ano Inclusive além das dicas eu vou te mostrar um passo a passo prático pra você ganhar dinheiro Então fica até o final que você vai se beneficiar muito Sem enrolação a primeira dica é a mais difícil de todas de você conseguir cumprir Sinceramente já conheci dezenas de pessoas que tinham tudo pra dar certo Que tinham tudo pra ter sucesso e ganhar muito dinheiro Mas por não seguir essa dica, hoje não construíram nada Pra você realmente ter sucesso em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida Incluindo na internet, você precisa de apenas 3 seios Começar, confiar e continuar Pode até parecer papo de coach e eu sei que isso é insuportável Mas a verdade é essa A maior parte das pessoas consegue apenas começar Elas não confiam no processo e acabam parando no meio Não continuam com o que elas têm que fazer Inclusive, essa empresa aqui, ela originalmente tinha 3 sócios Mas depois de poucos meses do começo Um deles não confiou no processo e não continuou com a gente E hoje, apenas eu e Thiago, nós dois, é que temos resultado Minha segunda dica é sempre estruture um plano de ação Pensar em fazer algo, alcançar um objetivo e começar a fazer isso Às vezes, até bem simples Pensa na última vez que você decidiu emagrecer ou colocar o shape Tenho certeza que no dia que você tomou essa decisão O dia seguinte, você apareceu na academia Comeu salada, bebeu bastante água e fez tudo o que precisava Mas, com as semanas passando, esse processo foi ficando mais difícil Você faltou um dia, depois faltou três E logo, sem você nem perceber, você parou de fazer o que devia Isso acontece porque além dos 3 seios que eu comentei serem extremamente difíceis de serem concluídos Você provavelmente não tinha um plano de ação Sim, no meio do caminho, você fica sem saber o que fazer E não saber o que fazer ou não saber no que confiar Para conseguir seguir nesse processo É algo que vai te fazer cair Eu vou te dar um exemplo pessoal meu, tá? Para quem não sabe, eu faço faculdade de economia E eu quero alcançar um dos estágios mais difíceis que tem na minha área Eu, infelizmente, não consigo decidir se a pessoa vai me contratar ou não Mas eu posso fazer algumas coisas para melhorar o meu currículo Melhorar minhas entrevistas Melhorar toda a minha capacidade Para eu melhorar a minha chance de ser contratado nesse estágio Por isso, até o final desse ano de 2004 Pelos próximos 9 meses Eu já tenho tudo planejado que eu vou fazer Assim, todo dia que eu saio da faculdade Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer Para estar mais perto do meu objetivo Para você ter uma ideia, dentro desse meu plano inclui Estudar inglês diariamente Estar sempre atualizado sobre as notícias do mercado Fazer parte de uma liga financeira da minha faculdade E, por último, realizar um intercâmbio na Europa Ou seja, eu realmente não controlo se eu vou ou não ser contratado Se eu vou ou não conseguir alcançar o meu objetivo Mas, durante todo esse ano Eu posso controlar as minhas atitudes Para chegar bem mais perto disso E aumentar minhas chances Então, escolhe seu objetivo Define qual vai ser a forma que você vai usar para ganhar dinheiro E coloque algumas metas e tarefas Para você realizar e alcançar no meio do caminho Assim, você vai ter uma sensação de progresso E isso vai te ajudar todo dia a chegar mais perto do seu objetivo final Agora, uma dica prática para você ter sucesso em menos tempo E, muitas vezes, até mesmo trabalhar menos Você precisa ter pelo menos 5 benchmarks Ou seja, 5 pessoas, empresas, qualquer coisa Qualquer pessoa que você consiga olhar e se inspirar Qualquer pessoa, qualquer coisa Que esteja perto ou já tenha alcançado o objetivo que você está desejando Assim, você vai conseguir se inspirar E até mesmo copiar algumas coisas que essa pessoa faz Ter isso na sua mente Ter isso escrito em algum lugar Vai facilitar muito o seu dia a dia Até mesmo para você conseguir definir o seu plano de ação Porque se você tem alguém que se inspirar Alguém que já chegou lá Você sabe quais os passos que ele seguiu Para você criar o seu próprio plano baseado nesses passos E se a gente estiver falando de trabalhar na internet Ter um benchmark é muito mais importante E para você entender como isso é realmente importante E não só isso Mas entender como colocar na prática essas 3 dicas que eu te dei Se liga agora um exemplo que eu vou criar junto com você Para você até mesmo começar a aplicar ele e ganhar dinheiro Começando pela dica 2 A gente precisa de um plano E o meu plano, nesse momento, é postar vídeos no TikTok Como que eu vou ganhar dinheiro? É por meio de afiliados de produtos na Amazon E, de forma secundária, eu também vou querer ganhar dinheiro Por meio das monetizações do TikTok e do YouTube Shorts As minhas metas vão ser Postar 3 vídeos de até 30 segundos De segunda a sexta Até bater 10 mil seguidores no TikTok E relaxa que eu já vou te mostrar como pegar esses vídeos Quando bater esses 10 mil seguidores Eu vou continuar postando os 3 vídeos por dia Mas eu vou transformar alguns deles em vídeos de mais de 1 minuto Assim, eu vou começar a ganhar dinheiro com a monetização também Ainda fazendo parte do meu plano, no futuro Eu pretendo criar uma página Pagar alguém para criar uma página na internet Onde eu possa colocar os links e fotos de diversos produtos que eu quero vender Agora sim, a gente tem a estrutura pronta O próximo passo é ir para o Benchmark Descrição em termos em inglês como Amazon Products A gente consegue encontrar diversos e diversos vídeos que tiveram sucesso Principalmente lá nos Estados Unidos Nosso trabalho vai ser pegar esses vídeos que não tem nenhuma marca d'água Não tem legenda, não tem nenhum texto É só realmente a imagem Achar esse produto dentro da Amazon Traduzir o vídeo para o português E fazer uma narração por cima Por fim, a gente entra no CapCut Para colocar a nossa narração por cima das imagens do vídeo E colocar uma legenda automática Fácil assim, você já vai ter os vídeos para começar a postar E esses vídeos vão começar a colocar dinheiro no seu bolso E por fim, você tem que seguir a dica dos três seis Comece, confie e continue Senão você não vai ter sucesso Simples assim, você já tem uma ideia de um caminho para você seguir e começar a ganhar dinheiro Ganhar de dois, três, quatro, cinco, seis mil reais na internet Começando agora Mas se você quer um outro caminho Uma outra forma de ganhar dinheiro que não seja essa Ou até mesmo aprender um pouco mais sobre essa forma Para ganhar dinheiro mais rápido E ter mais segurança de que o dinheiro realmente vai vir Eu recomendo que você faça parte do Projeto 6K A nossa comunidade onde a gente mostra mais de cinco formas de ganhar dinheiro na internet Mostrando passo a passo de tudo o que você tem que fazer Lá dentro, por menos de 50 reais Você vai ter acesso a todas as habilidades que você precisa E conseguir colocar cinco, seis, dez mil reais no seu bolso todo mês Então se isso faz sentido para você e você curtiu esse vídeo Dá uma olhada aqui na descrição para você entender um pouquinho melhor como isso funciona E talvez você se torne um dos nossos alunos e será recebido de braços abertos Mas bem, eu espero ter ajudado todos vocês com esse vídeo Espero encontrar alguns como alunos dentro do nosso Projeto 6K E é isso, valeu e até o próximo